Boa noite. Então, esse TEDx me ensinou uma coisa, que é a autoria de pensamento. A gente tem perdido, nas últimas décadas, a autoria, a capacidade de ver as coisas e de fazer as coisas de um modo único. E comigo, como transformar a casa em obra de arte, foi na minha infância, em Novos Alagados, lá em Plataforma, uma área de palafitas. E uma casa que a gente ficava, e essa casa tinha livros, discos, obras de arte. E nessa casa, o coração da gente foi mudado, porque pobreza não é falta de cultura. As casas mais importantes da vida da gente, elas são definidas pela simplicidade que vem da cultura. E, por esse motivo, a casa, então, se tornou, para mim, um lugar único, um lugar de aura. A casa não é banal. Ela é o espaço da intimidade, do encontro, da vida. Ela é de suma importância no universo cultural da cidade, com suas funções simbólicas. Uma casa não pode ser vilipendiada. Uma casa é um lugar de produção de conhecimento. Uma casa é um espaço de onde emana a vida da cidade. E a casa como obra de arte, nada mais é do que a revelação do mistério que nós, cada um de nós, temos. Porque nós viemos de uma casa. E de uma casa mítica, que tem uma poética própria. Que foi criada com esforço, com sacrifício. E a criação, no tempo, revela o esforço de múltiplas mãos, sonhos, investimentos, com a força que vem da vida. A casa protege e abriga em todas as dimensões. E a arte amplia as nossas possibilidades de ser. E toda casa deve ser elaborada de modo que essa beleza refulga na cidade. Mas há pessoas que não se dão conta da grandeza do que é viver uma casa com essa intensidade. E vivem de modo banal. Nem se dão conta da força que essa casa tem. Que é uma casa que não se dão conta da grandeza do que é viver uma casa. Criar um acervo na casa da gente, na Laje, foi a oportunidade de tirar a nossa casa da banalidade. Ponto. E possibilitar a emergência de poéticas que até então a gente nem se dava conta que existia. E fazendo o acervo da Laje, a gente começou a educar uma comunidade. E começou a educar uma população. E começou a educar artistas. E começou a educar uma cidade elitista que achava que os museus, só deveriam ficar no centro dela. E educar uma cidade é receber essa cidade em sua casa. E trazer arte para casa nos protegeu da violência. Nos tirou da anomia e dos estigmas. E criou novos campos simbólicos que estão protegendo crianças e adolescentes, escolas e estudantes que estão indo visitar esse acervo. Só para dizer para vocês que o improvável existe. Que o improvável existe e que a gente tem que acreditar nos sonhos da gente. A gente tem que acreditar que quando você compra uma obra de arte de um artista de sua cidade e essa obra fica na sua casa e as pessoas vêm e têm um contato com aquela obra autoral única, isso possibilita que os moradores, criadores e artistas, que são expoentes da ferida aberta pelo encontro com a beleza, digam que esse é o seu modo operativo de cuidar das vidas das outras pessoas. Porque a arte faz com que a gente cuide da vida de outras pessoas. Não é só a decoração de uma casa, mas é esse coração generoso que a gente tem. Porque a gente recebeu de outras pessoas que nos receberam para que a nossa casa fosse essa obra de arte. Como é que se constitui uma casa como obra de arte? Primeiro, é uma residência. É um lugar humano para receber pessoas humanas e como o humano merece tudo de bom, a beleza tem que estar presente nele. É um espaço expositivo cultural, é uma obra autoral, é única, é elaborada. A gente pensou a casa e amou a casa. E a arquitetura dela inova. E a narrativa sobre como transformar a casa em uma obra de arte é justamente tentar indicar o seguinte. Eu estudei violência no mestrado e no doutorado. E eu não recebia ninguém. Quando a gente começou a descobrir que o que protege da violência é a beleza, isso começou a inundar a cidade de Salvador. E aí nós fizemos o Ocupa Lages, eu e Leandro Souza e Vilma. E no Ocupa Lages a gente pôde levar essa proposta para várias lajes da cidade de Salvador, da periferia, com oficinas, exposições e intervenções artísticas. E isso mostrou que sim, é possível. E essa ideia mudou a face de Salvador. De fevereiro a junho desse ano. Por favor, o vídeo. E aí Amém. 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 Não, é isso. Esse TEDx para conectar pessoas é isso, gente. Eu acho que a gente tem que acreditar nas ideias que a gente tem. E tem que aprender a amar a cidade que a gente tem e os artistas que nós temos. Porque quando a gente faz essas ações, a gente está protegendo vidas que sempre foram excluídas dos circuitos históricos e artísticos da cidade. Então, Ocupa Lages, acho que foi esse presente para a cidade. E a gente espera que conectar tanta gente, milhares de pessoas através da arte, tanto na Bienal da Bahia, quanto na Bienal de São Paulo, quanto no Ocupa Lages, é para dizer o seguinte. Acreditem nos sonhos de vocês. E acreditem na autoria, no pensamento e do modo de elaboração que vocês têm. Porque é isso que faz a nossa diferença nesse pedaço de terra chamado mundo. Boa noite. Aplausos 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 Aplausos